Olá, muito bom dia, 6 horas e 2 minutos dessa quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. Nós estamos chegando com mais uma edição no Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica, também pela FM O Dia, a 93.1 e pela internet. Antes de trazer os destaques da edição de hoje, eu gostaria de lembrar que nós estamos no mês de outubro e, portanto, dentro da campanha Outubro Rosa, uma campanha que ocorre desde a década de 1990 e o alerta é justamente em relação aos comportamentos de prevenção, de tratamento, de acompanhamento, de compartilhamento de informações em relação ao câncer de mama. Então a gente aproveita desde já, neste momento em que estamos, no mês de outubro, este momento de campanha, justamente para fazer desde já o alerta, justamente para falar da importância do tratamento, da busca pelas informações, sobretudo em relação às mulheres, porque esta é a segunda maior causa de mortes por câncer entre as mulheres no nosso país. Quanto antes a doença for descoberta, quanto mais precoce o tratamento começar a ocorrer, melhores são as chances, muito menor será a invasividade do tratamento, a agressão do tratamento. E você que está nos acompanhando aqui no Manhã no Ar pela TV Acrítica já está acompanhando imagens do que será divulgado hoje ainda numa reportagem sobre este tema. Daqui a pouco a gente traz essa reportagem para você também. Mas olha, no programa de hoje nós temos outros destaques, viu? Nas ocorrências policiais, por exemplo, lá no bairro Alfredo Nascimento, uma família passou por momentos de terror após ser mantida refém durante um assalto. Isso aí, lá no Alfredo, ainda na Zona Norte, um homem foi morto a tiros, desta vez no bairro Novo Aleixo. De acordo com a polícia, o rapaz era traficante de drogas e foi atraído para uma emboscada por uma mulher. Família diz que vai processar prefeito por declarações em redes sociais sobre engenheiro morto. O Flávio Rodrigues dos Santos. Ainda sobre o caso do engenheiro, nesta terça-feira a Polícia Civil realizou uma coletiva para falar sobre o andamento das investigações em torno deste caso. O delegado afirmou que não há indícios de que o condomínio tenha sido invadido. Já na zona sul da capital, lá no bairro Betânia, uma quadrilha foi presa suspeita de coordenar um esquema de jogos de azar. Olha aí as imagens que você está vendo dessa quadrilha, viu? A maioria mulheres. Agora, saindo um pouco da área policial, a gente traz os destaques da área da política. Nesta terça-feira, o prefeito de Coari, Ada e o filho, tem um pedido de cassação de mandato de afastamento. Cassação de mandato de afastamento e também foi pedido a cassação do primo dele. Do primo dele, o Geiton Batista, que é presidente da Câmara lá da cidade de Coari. Agora, tem coisa boa no programa de hoje também, viu? No nosso quadro de hoje, os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus colaboram para o desenvolvimento da região em diversas áreas. Zé Notícias sobre empreendedorismo. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui.